Olá, eu sou o Eduardo, um dos representantes do Tour Virtual SBC, um projeto inovador em tecnologia no mercado do Tour Virtual em 360 graus, tendo como base referencial promover o turismo de forma imersiva em localidades municipais. Foi idealizado no ano de 2019 por Adriano, Daiane, Eduardo e João, sendo impulsionada pela ideia do trabalho de conclusão de curso da FATEC São Bernardo do Campo. O nosso objetivo é transmitir informações turísticas relevantes com gravações de vídeos em 360 graus, proporcionando uma experiência imersiva e realística mesmo a quilômetros de distância. Esses atrativos são ligados aos segmentos de lazer, negócios, culturais, esportivos, ecológicos, religiosos e gastronômicos, permitindo aos próprios moradores e turistas conhecer um pouco de tudo que a cidade tem a oferecer. Nosso compromisso é fornecer e compartilhar informações turísticas por meio do Tour Virtual em 360 graus, de forma acessível e com conteúdo útil para todos os interessados, com a visão de ser referência reconhecida pela excelência do segmento tecnológico e promocional de turismo através da aplicação da técnica do Tour Virtual em 360 graus em atrativos turísticos. Os nossos pilares se baseiam na qualidade, integridade, confiabilidade e transparência das informações, promovendo diversidade turística e cultural com amor e coragem. Fica aqui o nosso agradecimento. Acesse o nosso website www.tourvirtualsbc.com.br E não se esqueça que somos Tour, somos Virtual, somos SBC. Para aproveitar também, eu vou mexer aqui um pouco o nosso site. Tem aqui a parte blog, que tem informações aqui dos atrativos turísticos da cidade, que nem Cidade da Criança, aí clica na Cidade da Criança. Aí você vê aqui o nosso template com três fotos, tem a informação histórica da Cidade da Criança, o website, endereço, acessibilidade, tem o mapa da localização e também aqui embaixo você pode deixar o seu comentário. Muito obrigado!